Estou aqui na campus desse evento maravilhoso para trazer para vocês bastante novidade, a gente está com bastante coisa nova, acabamos de fazer uma palestra de overclocking e nós vamos ter umas apresentações muito legais, um campeonato que é a primeira vez no Brasil que vai ter no sábado, gostaria que vocês não perdessem e participassem com a gente. Não tem como destacar outra coisa que não é a integração de todo esse pessoal junto, não tem nenhuma briga, todo mundo se divertindo, eu acho que isso é o máximo, você juntar pessoal que gosta de tecnologia, quer conhecer coisas novas, pessoal de todo o Brasil vindo num lugar só e essa coisa bonita que a gente está vendo aqui. Hoje nós somos muito respeitados, eu como brasileiro estou muito bem classificado, eu sou o primeiro em toda a América, ultrapassamos os norte-americanos que eram os mais fortes e a gente está lutando para ser os primeiros. Essa semana eu bati um recorde mundial e nós vamos tentar bater o meu recorde aqui na Campus Party no sábado. Não, na sexta-feira, desculpa, sábado é o campeonato, confundi. Olha, é um passo assim gigantesco, porque lá fora esses campeonatos são muito glaburosos, é uma coisa muito grande, a indústria investe muito nisso. Por quê? Porque ensina a indústria os limites dos componentes dele e tanto os limites de resistência quanto os limites de performance. E o overclocker, a arte que a gente pratica, diria que são os pilotos desse Fórmula 1, que é o Fórmula 1 dos computadores, é o overclocker. As últimas novidades a gente pode citar aí o lançamento da nova placa da Radion, da 7970, que está destruindo e nós vamos tentar também a quebra de recorde de frequência com os bulldozers, que são bastante novos também, e atingem frequências aí para lá de 8 GHz. Pessoal, eu quero mandar para vocês um abraço para todo mundo, dizer que é muito legal estar com vocês. Gostaria que vocês participassem da nossa comunidade, eu tenho uma comunidade, é o hardwarebr.com, para fazer essa comunidade crescer e todo ano a gente está aqui, cada vez, é impossível ser melhor, mas pelo menos está igual ano que vem. Falou?